Também joguei granada deles Vem Ala, vem Ala, você vai ficar preso ai Nas costas, nas costas Peguei um Tem mais gente Tem uns caras tirando do outro lado o preço Nas costas, nas costas Não abre não Ala, não abre não Tem mais, tem mais, cuidado ai Tem um cara ai Boa Salto direto, salto direto Não, eu tava rilando o outro aqui Ah o cara da esquerda, bem na praia Aqui, aqui, aqui Dentro da casa, dentro da casa Mas já era Tchau 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 Tchau